O que você está fazendo? Adivinhe! Ah, está andando de skate. Não! Estou voando de flor em flor. Você voa de uma maneira estranha. Não, você ainda não voou nada. Eu voo para cima, voo para baixo. Posso voar por todo lado. Eu consigo voar sem sair do mesmo lugar. Você é como um helicóptero? Não, eu não tenho hélice. Eu tenho asas. E onde elas estão? As minhas asas mexem-se tão depressa que nem se consegue ver. Uau! Nunca tinha visto um pássaro tão pequeno. Sou o mais pequeno do mundo. A sério? E eu sou também muito bonoso. E também tenho muito talento. Veja como aspiro Néstor com meu bico. O que se passa? Tô com o soluço. Espera, espera. Você é um animal muito pequeno, com patas, ases, um longo bico que voa muito depressa. Eu já sei o que você é. Você é um beija-flor. Puxa vida! Como você adivinhou. Puxa vida!